Aí morador! Se não é inscrito, já se inscreve aí no canal, mano. Deixa o like e compartilha o vídeo com os faixas pretas. E não se esquece de seguir lá meu pai no Instagram, mano. Arroba de Nerol David. Ah, o pau tá quebrando, fi. Ah, os caras não vai descer mais, não, mano. Perdemos o QG do JD, vai ficar dali mesmo. O pau tá quebrando daquele jeito, pô. Ah, qual foi, rapaziada? Ah, já. Ah, fala aí. É, tá tranquilo, né? Tirando essa porra aí, mano. Que os caras... Pô, os caras vieram muito forte. É, tranquilo. Tranquilo não tá, né? Ah, mas a gente... Ah, a gente, porra, os TC puta, mano. Entraram não sei como, entendeu, mano? É, o negão falou que eles entraram lá pela direita, lá pela outra favela dos milicianos. E desceram e quebraram a porra toda ali, mano. Pegaram o... É, a faixa de Gaza, pegaram o QG lá, JD. É, os caras dominaram a porra toda. O quê? Pegaram o meu QG? Ah, pegaram o teu QG mesmo. Ah, não, 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 não. Ninguém pode pegar o meu QG, mano. É, pegaram o mesmo, mano. Não, vai juntar ninguém, não. Vai juntar ninguém, não, porra. Tá maluco? Ah, os caras tá tentando segurar pra eles não descer pro tribunal, porra. Não tá dando pra subir. É, um pitbull, caralho. Tu vai ficar aqui em cima, fi. É, deixa que os criatam na pista. É, porque quer. É o que você mandou. Não, deve ser mesmo. Tá maluco, fi. A gente vai recuperar o QG, fi. Vai recuperar a faixa de Gaza, vai recuperar tudo, fi. Ah, questão de tempo, porra, né? Não vai ficar assim, não. Isso, Kilo. Ah, pode ver então, porra. Sobre os criatam que tá descendo pra pista aí, mano. Roubando os bagulho todo aí, mano. Ah, mano, não gosto de fazer esse assunto não, tá ligado, patrão? Que é o seguinte, mano. Eu avisei, avisei, tu não me esfrutou. Agora, ó, o que os caras tá trazendo aí, mano, só tá dando pra pagar a rapazada na pista. Não tá dando pra mais nada, mano. Tá ficando nem dando caixa nessa porra, tá foda. Caralho, mas pelo menos isso, né, mano? Pelo menos tá dando pra pagar a galera que tá na pista aí, mano. Descendo pro caô. É, mas daqui a pouco não vai dar nem pra isso, né, filho? Ah, eu vou ver como é que eu vou conseguir mais munição, mais fuzil, como é que eu vou... Não, a gente tá ali, mano. O bagulho que tá foda é o dinheiro. O dinheiro vivo que tá foda, mano. Mas tem uns bicas ali, tem umas drogas ali pra fazer, mas tá foda, mano. Pô, eu tô falando pra vocês que, porra, o bagulho... A maior crise... Tá vendo ali, ó? Aquele corrigo lá embaixo, lá, ó. É, só se fome. A gente tá morando lá, né, mano? Tá maluco, filho, vira essa boca pra lá. O bagulho, mano, é a maior crise que a gente tá passando, mano. Pode ter certeza de bagulho, mas não vai passar por esse bagulho aí, graças a Deus. Entendeu, mano? Deus vai abençoar nossa caminhada. Eu tô passando já tem tempo, mano. Meu ouvido, meu ouvido tá doendo. Mas é isso, eu vou... Eu tô mais cheiroteio aí. Pô, é foda, é a vida do crime, meu parceiro. Ah, tá achando que é morango? Tá achando que é... Você precisa me levar no médico. É, preciso mesmo. Quê? Tô maluco. Eu vou ali falar com a perigosa ali, mano. E depois eu apareço aí pra vocês aí, ó. Amanhã eu vou descansar, hein. Qualquer coisa... Qualquer coisa fala no Raiden. É bom, eu quero a doba aqui. Caralho, vou até dar o papo na perigosa aqui, mano. Porque ela vem com vários papos... Puta que pariu... Ah, fala mesmo. Ai, tá muito frio. Mas aí, você viu o negócio do casamento? Quando que vai ser? Porra, precisa até falar contigo sobre esse bagulho aí mesmo, entendeu, mano? O que foi, amor? Tô tão louca pra gente dar uma namorada hoje, poxa. Caralho, porra. Papoeta, eu também tô, mano. Mas, porra, como é que tá a favela, mano? Porra, tá foda. É, tá cheio de tiro. Ah, tá mesmo, mano. Tá foda. Mas se liga no bagulho. Eu tenho uma péssima notícia pra te dizer, mano. Eu tenho uma boa e uma péssima. Vou falar péssima. A péssima é que a gente vai ter que adiar um pouco o casamento, entendeu? Porque, porra, nós tá fraco de dinheiro. As condições tá foda. Tamo em guerra. Então, a gente tem que esperar um pouco, entendeu? Pra fazer o casamento. Porra, mas tu tá me enrolando o maior tempão pra falar isso agora. Caralho, mas não é culpa minha, não. A guerra estourou do nada. Nós tivamos a maior paz. Aí a guerra, bah, estourou lá na minha porta, porra. E nós tá aí, ó, de bicho, porra. Todo dia trocando tiro. Os cria... Muita gente morrendo a porra toda. O negão tá baleado. Tá entravido aí a morte. Entendeu? Ah, tudo bem, né, cara? Não tem o que fazer. E qual que é a boa? A boa é que em breve nós vai casar, porra. Ah, então eu espero, então. Então é isso. Você vai esperar também. Vou trocar de roupa. Caralho, que é isso, porra? Fiquei até animadão, mas, porra, é isso mesmo. Eu vou ficar ali, vou dar uma descansada. Que eu vou visitar o negão depois. A porra toda, mano. Tem que ver como é que ele tá. E, mano, se pavodecer de bicho, quebrar a porra toda lá embaixo lá, mano, pra expulsar esses filhos da puta. Papo reto. Aí, cambada. Fala aí. Tô reunindo uma tropa, mano. Tem uma galera lá embaixo já, tá ligado? Vocês estão ligados aí que a trocação tá alta, mano. Tá alta pra caralho. Tá pesado, mano, tá pesado. É, eles tão pegando tudo aí, mano. Tô pegando tudo e eu não quero deixar eles pegarem o meu QG, não, mano. Na verdade, eles já tão lá. O povo deixou pegar, mano. Eu tô descendo com a tropa. Tô reunindo todo mundo pra gente subir lá. E botar esses caras todos pra correr, tá ligado? Pô, mas teu pai tá sabendo disso aí, pa? É, porque meu pai tá sabendo que eu mando nessa porra aqui, mano. Bora descer, senão depois vocês vão ver com o meu pai, mano. Então bora, então bora, então bora. Bora, então bora, então bora. Bora, 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 bora. Ah, carai, vim dar aquele retoque, né, mano? Meu cabelo tava muito grande, pô. Não gosto de cabelo... Pô, cadê o Reus, caralho? Ah, ele falou que foi ali embaixo, ali, mano. Pegar um bagulho pra ele lá, que a máquina dele tava engasgando, tava puxando o pelo, fi. Aí eu falei, caralho, se tu puxar de novo o meu cabelo aqui, eu vou te matar. Ele foi lá embaixo lá trocar a máquina, mano. Mas o meu... E tu não corta na tesoura, não, é? É, não. Eu corto na tesoura, mas por debaixo eu faço a maquinazinha, fi, ó lá. Tá maluca? Eu tô precisando é fazer o pé aqui. O pé? Então tira o sapato, né, porra? Caralho, tá fazendo as unhas, patrão. Caralho, tu viu isso? Tá ficando as unhas, patrão. Porra, tá de caô, hein, bro? Caralho, tem a cor de braço. Fazendo as unhas do pé. A costeleta aqui, ó. A costeleta aqui, porra. A costeleta. A costeleta de porco, ó. Ah? Caralho. Esse estupro é engraçado hoje aí. Quando é que o patatinho, 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 patatinho no cu, foi? É, deve ter sido o mesmo. Caralho, pera aqui, o meu raio tá tocando aqui, mano. Qual foi? Quem é que tá chamando aí no raio daí? Qual foi, cria? Aí, seu filha da puta, corre muito aí, corre muito. É, corre muito o quê, porra? Tá correndo pra caralho aí, vou te matar, seu filha da puta. Quero ver da cara aí, eu sou cuzão. Ah, vai tomar no cu, porra. Cadê tu? Filha da puta. Filha da puta. Cadê tu aqui, porra? Cadê tu? Porque tu não desce do QG aí, caralho. Tenta a sorte, porque vocês não avançam pro tribunal, porra. Avança pro tribunal que vocês vão ficar lá mesmo, mortão, porra. Cadê vocês? Você desce dessa, porra. Tenta subir no miolo, caralho. Tenta vir, porra. Vocês não aguentam, não. Não aguenta, porra. Corre pra caralho, igual o pai, fiada. Qual foi? Qual foi? Vai falar do meu filho mesmo? Qual foi do bagulho? Teu filho corre muito. Corre muito o quê, porra? Tu tá maluco? Filha da puta. Vou te matar, filha da puta. Ah, qual foi o papo? Fala mesmo do meu filho de novo, vai, pra tu ver se eu não vou subir nessa porra aí. Vou te matar, porra. Tu tá maluco, seu filho da puta? Ele desligou o rádio, foi? Que papo é esse que ele falou do meu filho, mano? Que eu não entendi porra nenhuma. Eu sei lá. Caralho. Eu acho que aconteceu o quê? Mas tem duas bolas e nenhuma delas de cristão, não. Ô, JD, vem aqui, JD. Fala aí, mano. Ah, que papo é esse aí que o Lacos passou o rádio aqui pra mim agora falando que tu corre muito? Hein, corre muito? É, tu corre muito. Eu tô meio roco, mano, que ela tá gritando muito. Que papo é esse? Dá o papo, dá o papo, JD. Qual foi esse bagulho que o Lacos está falando lá que meu filho corre muito? Qual foi do bagulho, porra? Ah, na moral, velho. Dá o papo. Eu tava gritando com os caras lá. É, gritando com quem, JD? É, vamos lá na moral. Eu juntei a tropa lá e vou subir com todo mundo lá pra recuperar meu queijinho, mano. Que eu não vou deixar os caras beberem minha raia daqui lá, não. Não acredito que tu fez essa porra, não. Tu desceu pra pista? Desci pra pista com todo mundo, sentei o dedo nos caras lá, mano. Mas essa tropa sua é muito mal treinada, mano. Eles não aguentaram nada. Eles saíram correndo. Me deixaram lá na frente, linha de frente. Aí eu falei, ô cabada, filha da puta. Vamos, vamos. Recuperar o queijinho. Você falou assim, eu respondo pra você, não. Eu respondo pro seu pai. Aí eu falei, beleza, então. Aí eu juntei, sentei o tiro lá e saí correndo. Meu Deus do céu, tu tá achando que a vida é um morango, né? Eu tô achando que eu sou exército de uns homens só, né? Porque, pelo amor de Deus, mano, saiu todo mundo correndo, né? Claro, filho, o bagulho, a ordem que eu dei pros caras, que não é pra avançar ninguém, é pra segurar até o fim. Não era pra avançar. Você vai ficar segurando até perder tudo, porque não tá adiantando, não. Eu mereço um moleque desse, né? Eu mereço, né? Ai, não, se fosse meu filho, já tinha tomado o casco down. Cala a boca, que você não tem respeito nenhum aqui, não. Seu merda. Uh, seu lixo. Vai, chupador de nhoque. Adoro nhoque. Ai, JD, faz o seguinte, mano. Vai, vai pra casa, vai. Tu não vai descer pra porra nenhuma, não. Tu vai ficar lá em cima. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir. Vai, porra. Ai, cria, vai junto com ele e fica de olho nele, hein? Não deixa ele fazer porra nenhuma. Posso ir sozinho? Aí, branco. Aí, esquilo. Vai, patão. Aí, mano. Vê se tu consegue alguma coisa aí pra nós aí, mano. Algum, algum... Não, não vou fazer nada, não. Não, não, não. Agora eu vou fazer o pezinho. Tu vai fazer o pezinho, caralho. Ô, esquilo. Faz o seguinte. Vou lá no Metranca e pergunta ele como é que tá indo o bagulho lá do carro forte lá. Que o Metranca tá em contato direto com o maluco que tá fazendo o mapeamento lá do carro forte. E branco, bora ali comigo. Bora, bora, que o Huns não vai vir agora não, porra. Bora ali embaixo comigo. Caralho. Porra. Não acredito não que... Que show é bucha, hein? Travou, hein? Porra. Eu mandei ele comprar um cortador de grama. É, um cortador de grama pra tirar o cabelo do teu cu, né? Uma motosserra. É, deve ser, porra. Ai, branco. Eu vou... A gente vai lá no Negão lá visitar ele pra ver... Tá que pariu, hein? Tá, mano. Ele tá lá na pista, lá na perto da ONG lá, mano. A perigosa colocou... Ô, pai, seu Jão. Aí, Jão, pra falar com você, mano. Ô, pai. Pô, mano, tô um pouco apressado aí que eu vou visitar um cria meu aí que foi baleado, entendeu, mano? Pô, tu tá indo visitar o Vinícius? Pô, tô mesmo, tô mesmo. Não, ele é meu primo, pô. Irmão dele aí. Meu irmão. Ah, é... Vinícius é teu irmão e primo dele? Ele é meu mesmo, pô. Ah, papo reto. A gente tá querendo conversar com o senhor aí, ó, porque isso aí que fizeram foi ajudaria com o Vinícius, tá ligado? Eu sou o César. Tu é o César, papo reto. Tranquilo. Eu sou o Jão, você já sabe. Fala mesmo o que vocês querem no bagulho, mano. Meu nome é Jax. A gente tá querendo entrar pro crime aí pra poder vingar eu ou o Vinícius, pô. Pô, papo reto mesmo, mano. Vocês, pô, vocês estão esse tempo todo aí. Vocês nunca se envolveram, quer se envolver agora, pô. Porque o negão foi baleado. Pô, ele é a nossa família, né? Não pode acontecer essas coisas, não, pô. É sangue. Ah, lá tinha um maluco que mora aqui, estudava comigo, que o nome dele era Jax também, ó. Jax do poder? Esse aqui é o Jax, o mota boy. Mentira, eu nem estudava. Ah, pô. Eu sou o Jax, pô. Então, fala o seguinte, então, mano. Vocês vão subir aqui, entendeu? Vocês vão lá no QG, vocês vão procurar o Skilo. Eu vou passar o rádio pro Skilo aqui e o Skilo vai falar com você. Já é? Então, fica lá que daqui a pouco eu falo com vocês aí. Eu vou primeiro falar com o irmão de vocês, mano. O primo de vocês aí. Vou falar primeiro com ele aí pra ver o que... Meu irmão é o primo dele. É, tô... A pele tem força aí, com o bagulho vai ficar louco e a gente vai vingar ele. Não, tranquilo então. Então, pode ir lá, pode ir lá, mano. É licença aqui. Vai, vai. Passar o rádio pro Skilo aqui. Aí, Skilo, tá na escuta? Caralho, mano. É, vai lá mesmo. Porra, tá fazendo o que, hein, caralho? Deu mó demora pra falar no rádio aí, porra. Ah, porra, tô comendo, caralho. Ah, pra porra, tá aí se ligando o bagulho. Vai subir dois... Cria aí, mano. Um César e um Jax aí, entendeu? Que é primo do Negão e o outro é irmão do Negão, mano. Recebe eles aí em cima aí que daqui a pouco eu subo aí. Já é? Já é, já é, patrão. Valeu, valeu. Bora lá, bora lá falar com o Negão lá, Branco. Bora lá. Ah, tu tá de sacanagem mesmo, hein? O que, porra? Uhum. Porra, não deixa eu cuidar ali dos caras ali. Ah, caralho, filho. Vai comigo. Qualquer coisa, tu fica pra trocar tiro. Ah, fica pra trocar tiro, caralho. Você é o primeiro a correr e tu fica lá pra trocar tiro. Tá maluco? Ah, tu é desses que correm, então, né? Minha vida vale mais. Ah, deve valer. Bora, bora. Ah, perigosa... O cara corre pra caralho. Até o Lacoste lá falando que o cara corre e depois eu que não posso correr. Ah, é tomar no cu. Ah, não pode correr mesmo, não, mano. Ah. Oxi. Olha o Negão aqui, viado. E qual foi essa porra aí, Negão? E aí, chefe? Ah, tá tranquilo demais, hein? Qual foi esse bagulho? Já tá bom, já? Não, pô. O médico falou que tem que pegar sol, mas eu não posso pegar sol lá fora. Ah, pô. Porra, é, tá? Caralho, como é que tu tá pegando sol com esse tanto de rouba, bicho? É, porque eu não posso ficar coisado, né, pô. Vou ficar doente. Caralho. Aí, Negão, só vim aqui ver como é que tu tava mesmo, né? A perigosa que instalou tô aqui. Mas se liga no bagulho, mano. Que eu vim perguntar outra coisa agora que aconteceu agora no meio do caminho. Tu conhece um tal de... De César e Jackson? Um negócio assim, mano? Que? Qual é que o nome? César e Jackson, mano. Foi isso mesmo, pô. É meu primo, meu irmão, meu irmão. É meu primo. Ah, então, porra. Ah, o bagulho é que eles vieram falar comigo aí que eles querem entrar no crime, entendeu, mano? Por quê, chefe? Ah, não, pô. Não deixa, não, pô. Ai, consideração que o senhor tem por mim, não deixa, não. Porra, mano, mas... Sério. Eu já vim falar contigo aqui, entendeu? Porque eu não quero papinho depois, mano. Os caras são a maior de idade aí, mano. Eles sabem o que eles fazem, tá ligado? Não, tá ligado. Mas o senhor conheceu meu irmão. Meu irmão retardado. Porra, conheci não, mano. Eu nem sabia que tu tinha essa família toda aí, entendeu? Pô, ele tem deficiência. O César é meu irmão. Ele fala dobrado. Ah, papo reto, então, mano. E eles estão me esperando lá em cima. Tu não consegue subir a escada, não, né? Eu não consigo, não, chefe. Mas é porque eu tô deitado até aqui, né? Quando eu tenho que fazer o cocô xixi, eu faço no pote e depois jogo fora, cara. Não dá pra subir a escada que tem ali. Mas tu não tá jogando nessa janela aqui, não, né, negão? Não, não, pô. Porque isso, jamais o lixeiro tá passando e tá pegando aqui, pô. Ah, papo reto. Então faz o seguinte, mano. Eu vou dar o papo lá nos caras, entendeu? Vou falar que tu não gostou, que, pô, rapaz, eles respeitam a tua opinião. Mas, mano, eu não vou forçar ninguém, não, entendeu, mano? Se eles quiserem... Eles têm que ficar seguros, pô. É isso, pô. Porque essa vida aí não é pra eles, não. Eu já tô dando o pão de cada dia pra eles. É isso, pô, mas... Desculpa aí, jefe. Não, caralho, mal, mal, porra, que é isso, hein? Caralho, tá comendo merda, parceiro? Porra? Tô comendo só papa, pô. É só comendo a merda que ele joga, né? Não, pô, só papa que eu tô comendo. Só papa, caralho. Mas é isso aí, negão, tá tudo certo aí, né? Em breve você tá na pista de novo aí, graças a Deus aí. Se Deus quiser. Não foi dessa pra pior, mas é isso, mano. Bora, bora, branco. Aí, né? Obrigado por ter vindo aí, jefe. Valeu, 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 pô. Pensa. Deus abençoe, pô. Vai que o... Vai que o negão aí é ateu. Negão falando que tá comendo papa, pô. Negócio é isso aí. Papa, papa, pô. Não é o papa padrinal, caralho. Ah! Papa de comer, pô. Ele tava falando que era o papa que ele tava comendo, pô. Caralho, tá maluco, pô. Eu já ia falar, o negão deve ser ateu aí, né? É, ou ele é muito religioso, né? Muito católico, que ele quer fazer um carinho no papa. Pode ser também, pô. Cara, esses... Caralho, que porra é essa, mano? Esses papas aí, eu vou te contar, né? O que ele já colocou os bicos na mão dos caras lá, mano? Caralho, o maluco dando cambalhota no asfalto ainda. Pô, o negão não falou que não ia coisar, pô. Caralho. O negão falou que não era pra os caras entrarem nessa vida aí? É, é, porra, acho que falou, né? Caralho, o maluco tá dando cambalhota no asfalto, no concreto, fê. Caralho, Esquilo, que porra é essa, parceiro? Ah, que porra é essa? Já entregou os bicos aí na mão dos caras aí, mano? É, lógico, pô. Os caras querem vir trabalhar, nós tá precisando, nós vamos botar pra guerra, né? Caralho. Aí, chega aí, chega aí vocês aí, pô. Ah, fala aí, é. Cara, acho que já vim teu... Aquilo ali é teu prêmio também, né? É, ele é irmão do BNC, pô. Pô, porra, é tu mesmo. Acho que eu falo lá um bagulho... É, tu mesmo. Eu falo até um bagulho pra vocês aí, mano. Falei com o negão lá, entendeu? Porque vocês são da família dele. E ele falou assim, porra, não deixa eles entrar, mano. Entendeu? Caralho. Pra entender essa, não. Pô, o cara não manda na gente, não. Pra falar que a gente vai ficar assim, acabou. É isso, mano. Eu falei pra ele que eu não ia forçar ninguém a fazer nada, não. Cada um é maior de idade. Todo mundo é barbudo nessa porra aqui. Todo mundo sabe o que faz da vida, entendeu, mano? A gente não tem barba no teixo. Não tem barba no teixo, não, pô. É isso. Então, faz o seguinte, então, mano. Vocês querem entrar pro bagulho do olho? É, 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 mano. Ah, a vida do crime não é fácil, não, mano. Vocês estão ligados de como é que funciona? O irmão, o irmão, o primo de vocês, sei lá, quase morreu no bagulho aí, mano. O bagulho tem que levar na risca, mano. É a vida dos amigos aí que também tá aí, entendeu, mano? Um defendeu o amigo do outro, mano. É um por todo, todos por um. Esse bagulho é o mesmo, pô. Entendeu? Então, faz o seguinte, mano. Tá vendo ali? Dá um tiro pra lá, lá, no outro lado. Acá. Eu também? Tu também, vocês também. Ah, pelo menos você vai atirar, né? É, você vê o exército. Ah, eu tô... É isso. Aí, aí, esquilo. Que pariu? Mais um aí, ô, do exército. Caralho. Ah, esquilo, o bagulho é o seguinte, mano. Ô, o negão vai ficar chateado, mas foda-se, entendeu? Nós tá precisando. E os caras querem entrar, meu irmão. Deu nada a ver, não. É da minha família. É, vou até falar pra eles onde eu quero... Quero ver se eles têm coragem, né? Foda-se, foda-se, foda-se. Lá na frente, patrão, lá na frente. Lá na frente, né? Aí, os... Pior que aquele carinha ali é doidinho, mano. É doidinho, ó lá. Caralho, não as fotos. Dói pra caralho. Aí, aí, ó. Se liga o bagulho, porra. Vocês querem entrar num bagulho, tá entendendo? Quero, quero mesmo. Vocês sabem atirar, bagulho doido mesmo. Vocês estão à disposição, pitbull solto. Mas eu tô precisando de gente num bagulho doido ali, mano. Pra segurar a bronca ali dos caras. Pros caras não descer. Não foi lá que o Veneci tomou tiro? Foi lá mesmo. Foi lá mesmo que eles tomaram tiro. Lá de nós vai vingar ele, pô. Então, você se garante mesmo no bagulho? Eu me garanto. Então, é isso. Então, faz assim, ó. Lá embaixo, tem uma tropa já esperando vocês lá, mano. Pode ir lá. E vocês vão lá pra depois do tribunal, já é? Tem colete? Pode pegar lá. Vai tá tudo lá embaixo, lá, mano. O que vocês quiserem lá, tem. Tem arma com luneta, vocês quiserem lá, tem. Só ir lá, mano. Vai lá que a tropa tá esperando e segura aquela bronca ali. Não é pra descer ninguém. E não é pra avançar também, não. Já é? É isso. Pode ir? Pode ir mesmo. Dá licença, hein. Valeu, valeu. Tá com Deus, aí. Valeu, creme. Ah, esse bagulho mesmo. Cadê os quilos? É esse bagulho mesmo, mano. Entendeu? Eu não vou ser ninguém, mano. Eu não vou na casa de ninguém pra entrar no crime, não, mano. É, Patrão. Até o... Nós deixou até o JD, que é teu fim, tá no crime. Não vai deixar esses mané aí. É, porra. É isso, entendeu, mano? Se o negão ficar chateado, porra, boca de couro não churrasga. Entendeu? Então, é isso, mano. Vamos... É isso mesmo. Ah, e aqui dá pra ver até o queijo do JD, mas ali no churrasco eles não tão botando a cara, né? Porque ele sabe que botar a cara dali, daqui eu pego. Esses filha da puta. Fala aí, fala aí. Aí, gente, é parente do Vinícius aí. Tô, César. Ah, é o que o Patrão mandou aí, né? Isso, vai dar um negócio aí pra poder ajudar aí, gente, é parente do Vinícius. Ó, aqui é pra gente ficar só segurando pra não avançar, entendeu? Não é pra ficar avançando lá pra frente, não. Só segurar aqui pra os caras não vêm quebrar mais aqui pra baixo. Ainda. O senhor quer mais alguma coisa? Só se não, só se não bora lá, bora lá, então. Vai. Tá lá no final da rua, lá na casa do Branco. Tá lá no final da rua. Mata, mata os filha da puta, pô. Bota a porra, bota a porra, tá maluco? Meu primo, meu primo, tem que pegar meu primo. Vai lá pra porra do bagulho ali, vai, vai, vai. Vai pro tribunal, vai pro tribunal. Você já morreu também, ô filha da puta? Já ficou aquele merda, morreu que nem bosta, caralho. Tá achando essa porra, brincadeira? Já morreu no meu plantão, não vai morrer mais uma nessa porra não, ô seu merda. Vai pro meu primo, tem que pegar meu primo, meu primo. É teu primo, é o caralho. Já morreu já, porra, já morreu, porra. Tem que pegar ele. Caralho, olha aí, olha aí, chefe, ele quer pegar o corpo do primo. Tem que pegar o cara ali. Só vai subir naquela porra, peguei-se filha da puta e vou cá, tá ouvindo, porra? Tá bom, tá bom, só tem que pegar meu primo, vamos descer nele. Desliga essa porra aí, cara, o caralho. Bora, 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 bora. Eu não vou arrastar o corpo de ninguém, não, eu tô arrastando o corpo do teu primo. Eu arrasto! Beleza, bora, bora, pô. Tá lá na casa do branco ali lá, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, ele lá. Vou marcar daquilo, está a frente aqui, hein. Vai, vai, pega, 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 pega. Vai, pega, 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 pega Tchau.